Do trabalho na cooperativa que tem 13 anos, sobrevivem mais de 20 famílias. Além disso, são 70 toneladas a menos de resíduos recicláveis no meio ambiente todo mês. O destino de todo o material recebido em forma de doação precisa ser informado. Antes, uma tarefa que levava muito tempo. Eu tinha que estar ligando na empresa, pedindo os dados, solicitando, tendo que preencher a tabela, o termo com peso, detalhadamente assinando e enviando para a empresa. Hoje não, com a plataforma, eles mesmos com o login e a senha, o pessoal da empresa mesmo, entra na plataforma e pega um termo lá mesmo, da própria empresa deles. Agora, através da criação da plataforma de otimização, não só esse trabalho foi simplificado, mas todo o destino do material reciclado, desde a fonte doadora, o processamento e o descarte correto do que não pode ser aproveitado, é acompanhado pelo sistema. Ele é alimentado de forma simples. Eles trabalhavam hoje, ainda trabalham com planilha de Excel, onde eles têm muito custo operacional, redigitando dados, com perca de dados. Então, a plataforma veio para melhorar essa performance das indústrias também, abandonando as planilhas e tendo uma plataforma bem eficaz para melhorar o desempenho. A plataforma veio também para estimular novas empresas ou pessoas a fazerem a doação de material reciclável. Muita gente, não tendo ideia de como é o trabalho das cooperativas, acaba preferindo mandar resíduos que poderiam ser reaproveitados para o aterro sanitário ou até mesmo descartando de forma inadequada no meio ambiente. As embalagens de vidro, o ganho dele é mínimo e você vê muito aí hoje nos lotes de baldios, sacos e sacos de garrafas. Agora, a cooperativa não, ela tem a obrigação de trazer esse material para a cooperativa, separar e comercializar. Então, a nossa preocupação maior é com o meio ambiente e que nos vá através disso, nos dá renda para que a gente possa nos sustentar. A plataforma de otimização de material reciclável já é utilizada pela UFG. Novos grupos devem entrar no sistema em breve. A intenção é formar uma espécie de rede de doadores e cooperativas que, além do descarte correto do que sobra, seguem à risca a política nacional de resíduos sólidos.